Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu estarei mostrando aqui para vocês algumas concepts que eu achei muito bacana e queria compartilhar com vocês, beleza? Pra quem não sabe o que são concepts, são conceitos criados aí pelo pessoal da comunidade para dar de ideia ou inspiração para Epic Games, quem sabe, trazer no futuro aí do Fortnite Battle Royale, beleza? Bom, começando aqui agora com uma concept que, mano, eu gostei bastante, achei a ideia muito boa, que seria do quê? Uma máquina de vendas, porém, seria uma máquina reciclável, ou seja, você não iria pagar seu material para pegar algum item, alguma arma na máquina como é a que está atualmente no jogo. Seria o inverso, tá ligado? Você iria dar uma arma para a máquina e em troca você receberia o material, tá ligado? Como dá pra ver na imagem, tem tipo o exemplo de uma raridade de arma lendária. Aí no canto diz, quanto mais raro, maior será a sua recompensa, ou seja, se ele é incomum, você irá receber menos material do que se você dar um item lendário, tá ligado? Só que, tipo assim, todo mundo sabe que a máquina atual do jogo, você paga 100 de material para receber uma arma comum, 200 uma arma em comum, 300 uma arma rara, 400 épica e 500 lendária. Mas eu acho que, se fosse o inverso, tipo assim, você daria uma arma em comum e recebesse 100 de madeira, ou daria uma arma lendária e recebesse 500 de madeira, enfim, tijolo e tudo mais, eu acho que não seria muito legal, mano. Eu creio que poderia ser a metade do que é a recompensa, ou seja, eu acho que se você daria uma arma comum, você receberia apenas 50 de madeira. Uma arma em comum, 100, sempre pela metade, porque, tipo assim, eu sei que muita gente, no começo do jogo, se caísse perto de alguma máquina reciclável, já iria pegar, tipo, um monte de arma comum, tá ligado? Que ia achar uma arma que nem usa e ia ficar trocando lá por material, ia ficar farmando material rapidamente. Então eu acho que, assim, pela metade da recompensa, será mais justo pra todo mundo, né? Ou, tipo assim, um cara que acha uma minigun lendária, assim, num baú logo de primeira, iria trocar numa máquina reciclável, já troca por 500 de madeira, acho injusto, tá ligado? É muito rápido, assim, do cara ganhar material. Eu acho que 250, tipo, a metade seria justo já nesse tipo de máquina, tá ligado? Porque é diferente de você comprar arma e comprar material, porque material, mano, é muito importante no jogo. E você farmar ele rapidamente, eu acho uma injustiça, né? Então, pra mim, né, a recompensa poderia ser pela metade. Mas a ideia aqui do usuário chamado eMind, mano, eu achei muito da hora, tá ligado? Porque é uma máquina diferente aí no jogo, que poderia servir como efeito reverso, né, da que está funcionando atualmente aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Bom, agora trocando aqui de concept e falando de uma que eu achei muito da hora também, que foi um brasileiro que fez, mano, sim. O nome dele é Gustavo Pereto, ele escreveu assim pra mim no Twitter. Salve, Vagab, salve, mano, Gustavo. Essa foi uma ideia que eu tive e conversei com o pessoal no Reddit. Isso seria a Kill Animation. Quando você matar um cara, ao invés de aparecer aquele robozinho fazendo o cara sumir, gostaria de pedir pra aparecer em um vídeo seu. Quero ver o feedback do pessoal. Então é o seguinte, mano, como vocês podem ver na imagem, ele criou uma concept de uma animação de morte, sabe, diferenciada. Todo mundo sabe que quando você morre aí no jogo, tipo, aparece um robozinho, meio que com esse holograma que aparece e suga, tipo, teu corpo, tá ligado? Tipo isso. Aí você desaparece no mapa. Ele faz meio que um barulhinho também de robozinho, tá ligado? Então o concept dele é para criar skins e animações de morte, ou seja, umas diferentes, mano. Eu achei essa ideia muito bacana, porque ela é totalmente diferente das que eu apresentei, tipo, já de concept aí no meu canal. Que ele colocou o seguinte na descrição. Ele deu o exemplo da Raven, né, tipo, do Corvo, a morte do Corvo. Dá pra ver que na imagem tem um Corvo com vários, um Corvo menor com fumaça, um efeito roxinho muito bonito, né? Ele colocou o seguinte na descrição. Que o Corvo, ele permanece balançando suas asas, tipo, quando ele tá morrendo, tá ligado? Não é aquele efeito de robozinho. E os outros Corvo que estão, tipo, no ladinho ali sobrevoando, eles fazem fumaça, né? Dá pra ver que, tipo, eles têm um efeito de fumacinha. Então seria uma animação de morte bem bonita, né? E no lugar do barulho da máquina, sabe, quando você morre, seria, tipo, o barulho de um Corvo, né? E o personagem, ele iria, tipo, desaparecer com efeito de fumaça, né? Preto e tudo mais, de acordo com a skin que ele fez ali da animação de morte do Corvo. E ele colocou uma observação. Ele falou que relembrando que essa é apenas uma ideia, né? E que todas as imagens foram retiradas do Google. Então, tipo assim, não precisa ser necessariamente essa aparência, né? Que essa skin ali do Corvo de animação de morte precisaria ter. Mas só o exemplo que ele deu, né? E ele colocou outra observação que é interessante ter uma no passe de batalha gratuito. Ou seja, no Free Battle Pass, né? Então assim, eu acho que essa é uma ideia muito boa, na moral, muito boa mesmo. Mas é um item que não pode ser vendido na loja, né? Porque ninguém iria comprar, tipo, uma animação de morte, eu acho. É que nem mochila, né? As mochilas, você não compra diretamente na loja. Você ganha com as skins que você compra ou no passe de batalha ou passe livre, tá ligado? É que nem também aqueles rastros de foguete, né? O rastro de foguete é bom, né? O rastro de asa delta lá que você ganha... Agora eu me esqueci o nome, rastro de... sei lá, eu me esqueci. Que quando você está saindo, assim, do ônibus, né? De batalha, você faz um rastro, tá ligado? Você sabe o que eu estou falando aqui, eu esqueci o nome mesmo. Mas enfim, esse item você só consegue no passe de batalha. Então essa parada de animação de morte poderia ser um item exclusivo para o passe de batalha, mano. Eu achei muito boa essa ideia, na moral. Gostei bastante. Ele deu como exemplo do Corvo, né? Mas poderia ter outros exemplos, assim como, sei lá, tipo... O do Raptor, sei lá, uma parada que combinasse com alguma skin, né? Ou, por exemplo, eles adicionam essa animação de morte customizada no próximo passe de batalha e que ela combinasse com alguma skin que já vem no passe, sabe? É tipo como se fosse uma mochila que combina ou um rastro também que combina. Eu gostei muito dessa ideia, na moral. E não esqueça de comentar o que você achou dessa paradinha que o cara fez, né? Porque ele pediu o feedback aí do pessoal. E eu quero ver vocês comentando e dando sua opinião a respeito do trabalho do cara, beleza? Eu achei muito bacana e muito interessante para ser adicionado no futuro do jogo aí. Bom, agora falando aqui da última concept que eu separei no vídeo de hoje. Uma que eu achei muito bacana também. Na moral, é que... Na verdade, eu só trago concept que eu acho interessante, né? Se fosse uma concept ruim, eu não iria trazer no vídeo, tá ligado? Que seria o quê? Uma granada de tempestade. É uma granada normal, né? Ou seja, você joga com a mesma distância, a mesma força do que qualquer outra granada que já tem no jogo, né? Só que ela é diferenciada, mas nessa granada não causa dano, não causa nenhum tipo de impulsão e tudo mais que você dança. Não é nenhum benefício contra inimigos, certo? É um benefício contra a tempestade. O nome já diz, granada de tempestade. Ela criaria uma bolha de imunidade, né? A tempestade. Ou seja, você iria jogar ela e iria ficar imune à tempestade por alguns segundos. Ele colocou no lado da imagem que a bolha iria durar tipo de 10 a 15 segundos. Ele colocou um ponto de interrogação porque ele queria saber o balanceamento dela, se seria bom tipo 10 segundos ou mais, tá ligado? Pra ver como é que ficaria no jogo. E ele colocou também que o raio dela, no caso, seria de 2x2 ou 1x1. Ou seja, 2x2 seria uma bolha maior e 1x1 uma bolha menor, certo? Só que eu não entendi uma coisa. Eu não entendi se essa granada, você joga no local e ela fica parada naquele local ou você joga tipo em si mesmo e ela vai te seguindo, tá ligado? Porque se ela ficasse parada num local, eu acho que seria um pouco inútil essa granada. Não seria muito boa você jogar a granada, ela para num espaço de 2x2 ou 1x1 e só fica imune naquela zona, sabe? Seria interessante se essa granada te seguisse. Ou seja, você joga no seu pé, enfim, ela fica te seguindo por 10 segundos e você fica imune à tempestade por 10 segundos. Eu gostei bastante da ideia dele, mas eu não entendi muito bem, né? Se é o estilo de ela seguir você ou se ela fica parada ali num certo local. E ele colocou que ela mostra onde que a bolha irá ser formada. Assim como o Portia Forte, assim como o Fortatio. Quando você vai jogar ela, ela já mostra... Sabe quando você vai jogar o Fortatio? Ele mostra onde é que o Fortatio irá ser construído e tudo mais. Essa granadinha terá o mesmo efeito, né? E como o fundo da imagem está roxinho, isso quer dizer que seria uma granada épica, né? Da raridade épica, roxinha, tá ligado? E ele colocou também que seria no máximo você poderia carregar 2 granadinhas. Então eu acho que poderia ser 3, né? Sei lá, seria interessante você ter um espaço de 3 granadinhas de tempestade pelo menos, né? E ele falou que ela seria boa para você ganhar segundos extras quando você precisa sair fora da tempestade, obviamente. Só que, tipo assim, como eu falei, eu não entendi se ela é fixa, ou seja, ela fica no local fixo ali por alguns segundos, ou se ela te segue. Porque se ela ficar fixa, ela seria somente útil para você ressuscitar algum amigo, tá ligado? Tipo, ele fica parado, você joga granadinha e vocês não perdem dano para a tempestade. Essa é uma utilidade muito boa. Porém, só para isso, eu acho que ficaria meio inútil, né? Então se a bolha te seguir, seria muito bom. Tipo, se o seu time inteiro lá no esquadrão está fugindo da tempestade, um de vocês usa a bolinha, tem. Fica imune, tá ligado? E os outros chegam perto de você e todo mundo fica imune à tempestade por alguns segundos. Eu gostei bastante da ideia desse cara. Tipo, muito interessante mesmo para ser adicionado no jogo. Porque é uma granada muito boa, né? Todo mundo sabe que já tem granada de impulsão, granada de dança, a última granada que veio é a grudante, né? Tem a granada comum. E deu para perceber que a Epic Games adora novos estilos de granada, né? E por que não adicionar essa granada à tempestade? Porque não tem nenhum item no jogo que tenha essa imunidade à tempestade. Poderia ter, tá ligado? Ficaria bem interessante ter esse item que você fica imune à tempestade. Mas enfim, essas foram os conceptos aqui que eu separei no vídeo de hoje. Foram três conceptzinhas que eu gostei bastante. E não deixe de comentar a sua opinião a respeito das três, beleza? Eu gostei de todas, mas eu queria saber a opinião de vocês, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando também que eu vou deixar o link aí de cada concept, o link do Reddit na descrição, beleza? Caso você queira dar uma moral para o criador ou também comentar a sua opinião oficialmente lá no Reddit, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, deixa o like também que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Valeu, falows. E eu fui. Tchau, 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 tchau. E aí